Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Segunda-feira eu fiz um vídeo falando sobre a série que eu mais gosto e quarta-feira sai um vídeo falando sobre o filme que eu mais gosto. E hoje, sexta-feira, eu quero falar qual é o livro que eu mais curto, então inscreva-se no canal aí. Bem, quarta-feira eu falei que o filme que eu mais curto é Senhor dos Anéis, ok? E não tem como falar do livro que eu mais curto não falando do Senhor dos Anéis. Sim, o livro que eu mais gosto de ler é o Senhor dos Anéis, está aqui, certo? Bonitinho para vocês. Senhor dos Anéis, ele foi lançado, pessoal, em um único volume, depois eles lançaram esses três aqui justamente para facilitar as vendas, facilitar o manuseio, essas coisas, tá? Mas na realidade, a história do Senhor dos Anéis, tá aqui os três livros, é um livro só, tem aquele livrão grossão que um dia eu ainda vou adquirir, tá? Mas eu não gosto apenas do Senhor dos Anéis com relação ao Tolkien, né? Eu tenho, por exemplo, o Universo Expandido, o Silmarillion, o Hobbit, que eu odeio essa capa, cara. Vocês não têm noção como eu... Eu quero pegar com a capa original, aquela capa lá relacionada à primeira prensagem, isso aqui, enfim. Eu não gosto dessa capa do filme, vocês não têm noção. Tenho também o Contos Inacabados, tá aqui pra vocês, do Tolkien, tá? O do Cachorrinho lá, a historinha, muito boa essa história. Enfim, o Senhor dos Anéis, pra mim, cara, é uma fantasia simplesmente maravilhosa, né? O Tolkien, ele soube descrever muito bem os personagens, ele soube descrever muito bem a situação que estava acontecendo naquele local. Inventou línguas, inventou raças. O cara era um gênio na literatura, certo? Não é à toa que é considerado um dos grandes gênios aí com relação à literatura universal. O Senhor dos Anéis, cara, pra mim, mudou muito a minha concepção de leitura, tá? Eu comecei a gostar de ler também por causa do Senhor dos Anéis, tá aqui, né? O Senhor dos Anéis aqui, que eu achei muito interessante a leitura bonitinha aqui. Certo, então? Senhor dos Anéis, eu falo, se tivesse, pra falar a verdade, quando eu falei da série lá na segunda-feira, que é a série que eu mais curto, é Spartacus. Se tivesse a série do Senhor dos Anéis, que parece que vai estar em produção aí, essas coisas, que tem produção da série do Senhor dos Anéis, enfim, com certeza eu ia falar que era a série do Senhor dos Anéis a que eu mais gosto. Claro, Ederson, você é fã, você é isso, você é aquilo, mas eu gosto muito, cara. Não tem como falar, não tem como negar. Eu sou muito apaixonado por Tolkien, sou muito apaixonado por Senhor dos Anéis e suas vertentes, ok? Qual é o livro que você mais curte? Escreva aqui nos comentários, deixa bonitinho aqui pra gente, ok? Muito obrigado, pessoal. Senhor dos Anéis aí pra vocês. Até a próxima. Tchau! Tchau!